Ele consegue dar vida a bonecos e fazer a alegria de muitas crianças e até mesmo de adultos. Nós estamos falando do mamulengueiro servidor do Senado, Josias Vanzeler da Silva. Ele está participando do Festival Internacional de Bonecos em cartaz na Sala Funarte e vai percorrer outras 10 cidades aqui do Distrito Federal. Conheça agora o talento deste servidor. Meu nome é Josias Vanzeler da Silva, servidor do Senado Federal há 27 anos. E fora do Senado eu tenho essa atividade artística que trabalha com o teatro de boneco mamulengueiro, que é o Teatro da Cultura Popular Brasileira, um teatro que só acontece no Brasil. Tem forró aí, Gerardo? Esse tipo de teatro de boneco me chamou muita atenção quando estava na faculdade do Sino de Moraes fazendo artes plásticas e eu vi um professor dando aula de teatro de boneco e eu me aproximei, Chico Simões. E ele me ensinou bastante coisa e depois disso ele me ensinou o caminho das pedras, onde eu fui beber na fonte, a água da fonte. Passarinho, vai embora. Estão vendo? Sou eu que mando e desmando. O teatro de boneco, ele tem um imã, ele atrai a quem estiver passando, se tiver um todo desse, um todo, uma toda desse, uma barraca dessa armada, as pessoas vão se aproximar, o boneco está ali conversando, o boneco tem a vida quando o bonequeiro calça e põe lá em cima e começa a manipular, e começa a falar e começa a interagir. Chiquinha passou por aqui? Passou! O teatro de boneco é justamente isso, um momento de alegria, um momento de descontração, para questionar relações das pessoas e tudo, mas no momento de brincar, de sorrir, de estar ali disposto a ser criança como as crianças o são. Já participei de vários eventos aqui em Brasília, mas todas as edições do festival de teatro de Brasília, já participei de festival em Canela, fora do país participo muito, participei no Chile, na Argentina, estou indo agora, semana que vem, por Uruguai. Esses encontros, esses encontros de festivais, isso é muito interessante para nós que estamos trabalhando, que são artistas locais, que vêm artistas de outros estados, que vêm artistas de outros países, para ter um intercâmbio, ter um bate-papo, sabermos o que está acontecendo com o boneco, como é que é o boneco de lá, como é que é a manipulação, a gente sempre está observando, e para eles também saberem o que é o mamuleno, o que só acontece aqui no país. Tião, hoje é o grande dia do nosso casamento, eu sei, eu sei, eu sei, mas o meu pai não quer deixar a gente se casar. O quê? O coronel não quer deixar a gente se casar? Ai, Tião, agora não, estou desmaiada. Socorro, socorro, socorro! Socorro! Ah, rapaz, eu sei a futrica, rapaz, eu jogo a capoeira. Calma, menino, calma, está pertinho. Falta quantos metros? 10 quilômetros. Rapaz, e todos vocês convidados para a festa na casa do coronel, a FUFA! Bom, a TV Leges termina agora. Muito obrigada pela sua companhia. Participe do nosso programa. Basta enviar sugestões de reportagem para este e-mail que aparece aí na sua telinha, pautadosservidor.org.br. Na semana que vem, teremos um outro encontro com mais informações sobre o Sindileges, o Sindicato da Democracia, Congresso Nacional e TCU. Tchau! Legenda Adriana Zanotto